Olha o anel do homem! Diz que eu perdi uma lá na praia ainda, hein? Mentira! Perdi, mano. Mas o que você perdeu era de ouro? Era de ouro, era mais caro que esse aqui. Onde quer que eu vá lá procurar? Aí no Guarujá, lá. Lá na Enseada. Tá bom, era logo da caseca puta... O Rian SP? Ah, eu amo ele. Nós fizemos uma igual, tá ligado? É Ryan. Ryan. Ryan! Ryan, saudade de você! Você acredita que ontem... Ontem antes de ontem? Que dia que eu fui te falar do Ryan, Joyce? Não, antes de ontem eu fui responder um negócio nos stories do Ryan. O Ryan não tava me seguindo no Instagram. Ah, minha filha, peguei e já mandei logo um WhatsApp pra ele. Ô, o que que aconteceu? Não sei o que lá. Aí ele, ai, parou de falar comigo, não falou comigo, tava na neurose. Se eu não tava gravando comigo, tava gravando só com não sei quem pra te seguir. Ô, Ryan! Você sabe que você mora no meu coração. Ryan, sabe quem que é assim também? O brinquedo. Brinquedo, já solto logo o papo que eu te amo. Vocês dois são meus fiote. Fala nisso, volta aqui no canal, tô com saudade. É isso. Fica com ciúmes. Fica com ciúmes que você tá aí, você vai ver. Calma, gente, que tem uma safera pra todo mundo. Ô, eu sou meio tímido, hein, mano? Sou meio quieto, simpático. Para! Eu entendi o que você quis dizer com isso. Você quer que eu chegue, né? O quê? Mas você tá falando, eu entendi. Ele tá falando, eu acho. O cara é doido. Ele tá falando, eu acho que você 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 tá falando,